Música Vamos para mais uma notícia Um policial militar morreu e outro ficou ferido durante tiroteio em Realengo Segundo a polícia, homens que estavam em um carro passaram atirando na direção dos PMs, na rua Carumbé, hoje de manhã O sargento Luiz Carlos Felipe Martins morreu no local O outro policial e uma mulher ficaram feridos e foram levados para o hospital Albert Schweitzer Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles Música 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 Música